Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e bem-vindos a mais um dia trabalhando comigo. Hoje eu tenho bastante solda pra fazer, então já separa também os teus itens por aí, os teus trabalhos, tira aquele projetinho que tá descansando ali dentro da gaveta, bora trazer ele pra bancada, eu vou soldando por aqui, você vai trabalhando por aí e a gente vai trocando uma ideia. E eu acho que eu vou conseguir te passar umas dicas bem legais hoje, porque eu vou fazer a solda de uns botões nessa placa perfurada e tem algumas técnicazinhas que eu uso pra colocar botões e resistores SMD diretamente nessa placa, fica um resultado bem legal. Então enquanto a gente vai conversando aí, também vou compartilhando um pouquinho sobre o desenvolvimento dos meus projetos. Com certeza hoje vai ser um dia de trabalho bem produtivo e eu espero ficar aqui com uma mesinha cheia de botões bem bonitinha até o final do dia de hoje. Mas olha, deixa eu te mostrar. Tá vendo isso aqui? Olha que coisa linda. É o meu brinco feito de placa de circuito impressa. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Tá vendo? Essa daqui é uma das placas que eu desenvolvi lá na PCBWay, gente. É o último lote de produção que eu fiz, já chegou. Algumas delas já estão montadas e eu vou fazer um vídeo só sobre o processo de montagem por aqui. Mas quero te mostrar os designs que eu fiz, que ficaram lindos. Eu fiz a placa de brinco na cor preta. É o brinco no formato de flor de cerejeira. Projeto bem especial que eu fiz em live com vocês. Aí esse que já tá montado tá na cor branca. Esse daqui foi o pedido de vocês pra que eu fizesse uma placa no formato de medalha pra dar de presente pra alguns inscritos. E olha só que legal. Esses aqui são os designs que eu fiz no Natal do ano passado. Então eu projetei no Natal do ano passado. Agora as placas estão aqui e a gente vai montar pra eu enfeitar minha casa esse ano. Olha que coisa linda. Temos mais um projeto que esse aqui foi tema de um dos vídeos que eu produzi aqui com vocês falando sobre a Outroom Designer. Naquele vídeo onde eu fiz um geral sobre como desenvolver projetos em Outroom Designer eu desenvolvi uma plaquinha e agora eu encomendei ela também lá na PCBWay. E foi essa plaquinha aqui. Se você quiser desenvolver seus projetos de placas de circuito impresso também eu recomendo bastante você fazer na PCBWay. A PCBWay tem um excelente custo-benefício pra produção de placas principalmente pra lotes protótipos. Tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Aqui no canal tem bastante instrução, bastante vídeo-aula de como fazer projetos de placas de circuito impresso. E com a PCBWay você consegue transformar esses projetos em realidade. Partindo agora pro trabalho de hoje. Eu tenho aqui alguns botões. Olha só que bonitinhos. São esses botõezinhos aqui que ele tem essa caixinha mais baixinha. E o que eu preciso montar hoje é uma mesa controladora com vários desses botões. Nós teremos 16 botões. Eles serão todos conectados a um ESP32. Na verdade eu ainda preciso verificar se o ESP32 tem toda essa quantidade de portas de entrada e saída que eu posso usar como inputs. Essa daqui é uma atualização, uma versão final das mesas controladoras que eu tenho feito nos projetos das fantasias. Se vocês voltarem aos vídeos anteriores vocês vão ver eu construindo essas fantasias. São fantasias com bastante LEDs assim. E cada uma delas tem uma mesinha controladora com alguns botões. E eu tô fazendo uma versão final de juntar todos os comandos na mesma mesa. E com isso a gente vai ter só um local pra controlar diferentes fantasias, diferentes efeitos nos LEDs dessas fantasias. Esse é um projeto muito legal que eu tô amando fazer. Eu tô desenvolvendo junto com o polerito e tá ficando maravilhoso. A ideia é conectar esses botões aqui nessa mesinha perfurada. E depois aqui vai vir uma caixinha feita em 3D pra armazenar toda essa eletrônica, esses fios, o ESP e tudo mais pra ficar tudo bem protegido. Vou arrumar todos os meus equipamentos aqui na bancada e bora começar. Já verifiquei aqui no pin-out da placa que eu vou usar. Vai ser essa daqui. O ESP 32 W-ROM 32. Tem um leve probleminha também. Ó. A ideia é construir 4 camadas de 4 botões dessa forma aqui. Vai ficar tipo uma matrizinha. Acho que vai ficar bem bonito o resultado. Só que esses botões aqui, eles têm um probleminha que eles não entram bem certinho na placa perfurada. O tamanhinho da placa perfurada é um pouquinho menor do que o tamanho dos pads do botão. Então eu tenho que dar tipo uma largadinha em cada um desses furinhos aqui pra conectar eles certinho. Isso aqui vai dar um certo trabalhinho de fazer um por um aqui. Mas vamos nessa, né? Mas ó. A ideia é ficar mais ou menos assim. Nossa, vai dar um trabalhão fazer isso pra todos os botões. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado pra não acontecer é isso que aconteceu agora. Acabou que quando eu apertei ali, o padzinho do botão, ele entortou ao invés de entrar. Porque as coisas, às vezes, elas não funcionam, mas a gente dá um jeitinho de elas funcionarem, né? Isso é um espírito maker, assim, que é ser adaptável, né? Nem sempre a eletrônicos, componentes vão se encaixar bem, funcionar certinho. Mas a gente sempre tem que ir encontrando um jeitinho de fazer dar certo. E a gente sempre encontra, né? Por isso que eu sempre digo, na teoria, o hardware é tudo ótimo, né? A gente vai lá, faz a simulação, poderia colocar esse aqui num software. Ia estar tudo bonitinho, todos os fios conectadinhos. Mas na vida real, quando a gente vai montar, ah, meus amigos, é coisa que não encaixa, é coisa que não funciona. Mas faz parte, né? Só não vive isso quem não tá montando, quem não tá fazendo. Então, simbora! É a mesma coisa da bancada bagunçada. Só não tem bancada bagunçada quem não tá trabalhando, quem não tá fazendo as coisas, né? Daí a bancada fica linda e maravilhosa, sempre! A minha bancada aqui eu deixo ela organizada só pra aparecer nos vídeos mesmo, vou ser bem sincera. E essa mesa aqui, ela fica junto com o DJ na hora da peça de teatro e ele vai comandando junto com a música, né? Com as músicas ali, com os momentos da peça. Qual que é a fantasia, né? Qual que é a cor, o efeito, a pixel art que tem que entrar. Ai, nossa, eu até esqueci. Tem um outro também, que é uma varinha, uma varinha mágica. É uma varinha no formato de uma caneta. Uma caneta Bic, sabe? Aí é uma varinha mágica no formato de uma caneta Bic. E daí esse também, tem alguns efeitos que são comandados. E que essa mesma mesa aqui vai controlar tudo agora. Nesse momento, cada coisa tem a sua mesa controladora. Só a tomada e o celular estão na mesma mesa. Porque eles foram construídos juntos, aí eu acabei colocando, consegui, né, colocar eles na mesma. Mas, tipo, tem duas mesas controladoras pra três fantasias. A ideia é fazer uma mesa só pra essas três fantasias e qualquer outra possibilidade do que a gente vai construir em seguida, né? Se vai entrar outra fantasia, algum outro personalizado. A gente já vai ter botões aqui o suficiente. Temos a mesa de botões. Agora, aqui atrás, ó, nós estamos com todas as conexões dos botões. Eu tenho que deixar aqui alguns fiozinhos. E tenho que pensar também como é que eu vou fazer todas essas ligações desse tanto de GND que vai ter nessa placa aqui. Então, vou pensar aqui, vou bolar uma estratégia antes de começar a fazer essa solda. Fiz algumas marcações aqui porque eu organizei como é que vai ser a minha estratégia, né? Quais são os pontos que eu preciso colocar o VCC, o GND e o resistor. Então, agora, eu vou preencher toda essa placa aqui com os pontos onde eu preciso inserir resistores. E eu vou usar pra essa placa resistores SMD. Vai ser muito mais fácil eu colocar resistores SMD do que resistores PTH por aqui. E também os resistores não vão ficar aparecendo na parte dos botões, né? Na parte da frente da placa. Eles vão ficar todos aqui organizados na parte de baixo. Pra fazer a solda dos resistores SMD, eu vou fazer como se cada buraquinho aqui fosse um pad de componente. Então, eu vou estenhar um dos pads, que é o pad do botão, e o outro que é um dos furinhos da placa. E vou colocar o resistor nesse meio aqui. E depois eu passo o GND na borda de todos os resistores em sequência. Comecei a fazer a solda aqui e já lembrei, normalmente eu acho a placa perfurada um material super chatinho de trabalhar, de soldar, sabe? Então, eu gosto de usar aqui um pouquinho de pasta pra solda em cada um desses pontos aqui que eu vou soldar, que eu acho que faz bastante diferença. O resistor que eu tô usando é o resistor de 1k ohm, no tamanho 0805. Um resistor bem pequenininho. Um resistor bem pequenininho. Agora eu já inseri todos os resistores, já fiz também a ligação do GND da placa, de todos os pontos e também do VCC. Eu deixei aqui, ó, disponível os dois fiozinhos, o preto e o vermelho, pra que depois eu só faça uma ligação na placa. Acho que isso vai facilitar a conexão ali, não vão ficar muitos fios ali relacionados a VCC e GND. Já que eu tenho muitos fiozinhos agora pra colocar em cada um desses botões, porque cada botão vai ser controlado por uma das portas do Arduino. Uma coisa legal que eu usei nessa construção aqui é que eu usei a parte interna dos fios jumper aqui pra fazer essas ligações. Tem já um tutorial lá no meu Instagram, onde eu postei um vídeo de três dicas de como melhorar os projetos em placa perfurada, que eu passei como que eu faço essa ligação dos fios aqui. Agora eu vou ter que fazer a solda de muitos fios aqui. Então eu vou pré-estanhar a pontinha de todos eles, pra facilitar um pouquinho o processo. Tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de construção, porque projetos em placa perfurada, com essa característica assim, com essa carinha mais de protótipo, eles têm uma grande chance de quebrar ao longo do tempo, principalmente porque eu vou mandar esse projeto aqui por correios. Então tudo que a gente conseguir usar de técnica e de formas, de fitas, colas, pra deixar as coisas no lugar, e elas não soltarem com o tempo, principalmente com o manuseio, vai ser melhor assim. Então eu tô tomando bastante cuidado em fazer essa solda o mais rente a placa possível, não deixando muita coisa pra fora, pra não ter o risco de alguma coisa engatar em algum lugar, enfim. E acabar quebrando. E temos todos os fios e a placa completamente montada. Agora falta conectar esse daqui no ESP, fazer a programação e fazer o case. Mas temos aí a eletrônica completa. Eu acho que eu chamaria isso aqui de um protótipo profissional. A solda tá bem feitinha, bem organizada. Qualquer coisa que dê errado aqui, por mais que seja um protótipo, ainda tá bem visível e bem fácil de identificar os erros e os problemas. Então, sucesso! O resultado ficou melhor do que eu esperava. Muito melhor! Eu achei que ia ficar mais bagunçado, que eu não ia conseguir identificar com facilidade os fios. É isso aí, mais uma solda feita com sucesso. O resultado final desse trabalho aqui, com o case e com tudo, vai tá lá no meu Instagram depois pra vocês conferirem. Me conta se você tá gostando desse estilo de vídeo Trabalhe Comigo, onde eu pego um projeto, venho aqui soldar, venho pra bancada. Se você tiver sugestões ou dúvidas, deixa aqui nos comentários e a gente continua conversando, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!